Hoje vou ensinar aqui a consertar essas lâmpadas, né? Essas lâmpadas aqui de energia elétrica, né? Essas lâmpadas, elas têm conserto, né? Muitas delas, quase todas, né? Elas têm conserto. E, primeiramente, eu vou ensinar aqui como abrir elas, né? Essas aqui, elas são coladas aqui, ó, essa parte aqui. Elas são fáceis de descolar, né? Primeiramente, vão ter que ter uma chave, né? Vão ter que ter uma chave de fenda, né? Né? Pode ser aqui, é só pra gente adulta, né? Fazer, né? Crianças aqui não devem mexer nessas coisas não de energia elétrica, né? Muito perigoso. Aqui pra abrir é só meter, né? Uma chave aqui dentro, né? Nessa parte aqui. Aqui é uma chave de fenda e torcer ela já sai fora, né? Bem facinho aqui, ó. Aqui já está descolando, já, né? Bem, ela só colada por aqui, assim, ó. Nessa parte aqui. Vai ver que é só encolada só na pequena parte, é um silicone, né? Está estirado fora. Aqui, ó. Nessa parte. E vamos olhar aqui, ó. Geralmente, é só um ledzinho desse aqui, né? Esse aqui contém um, dois, três, quatro, seis, sete, sete, nove, dez, nove, dez, nove, dez, doze ledzinho, né? Geralmente é um só, né? Esse aqui já dá de ver aqui, ó. A pintinha preta aqui é onde foi queimado, né? Esse aqui, ó. Esse aqui pra substituir aqui é muito... É bem difícil, né? Assim que alguém queira tirar de outro, né? E arrancar outro, outra pecinha aqui, ó. Essa aqui tem já um... Eu tirei a parte aqui, né? Se quiser tirar, né? Esse ledzinho fora e colocar. Também, né? Dá de colocar. Só soldar ali com o soldo, com o ferrinho de solda bem fina, né? Soldar aqui e colocar, substituir o ledzinho. Ou senão, é só pegar e puxar um fiozinho, né? Daqui e aí no outro lado aqui, ó. Soldar com o aparelho de solda, né? Esses aparelhinhos de solda aqui. Estânio, né? Soldar o estânio. E soldar de um lado e no outro. Então, um pinguinho de solda em cada lado. Aqui já tá... Já vai funcionar. Aqui eu vou colocar aqui. Vou botar aqui dentro desse... O bocal aqui que é mais fácil de lidar aqui, né? Que não tem energia, né? Já tem energia aqui. No momento. Fica melhor de a gente lidar e soldar ali. Vou pegar o estânio. Aqui. E vou soldar em cada lado. Solda um pontinho. Para puxar o fio depois, né? Só de cada lado, que fica melhor depois de soltar o fio. Olha que a própria energia do ferro, ela já acende esses ledzinhos lá, ó. Solda de dois lados, né? Então, prende o solda de cada lado, que fica melhor depois de soltar o fio. Vou arrumar um fiozinho agora. Para quem não saber como arrumar um fiozinho bom para isso, pode pegar esses cabos de internet. Ela tem bastante cabinho dentro, né? Pode tirar um desse, um pedaço. É só tirar a capinha por cima, ó. Esse fio aqui já, já serve, eu acho que ele bem primeiro. Então, esse serve para fazer assim, para soldar ali, ó. Pode ser outro fio também, né? Esse é o fio próprio, porque eu acho, eu gosto muito desse fiozinho aqui, que é fácil lidar com ele. Vou botar mais dois fiozinhos, para soldar as duas pontas aqui também, ó. Que é difícil de fazer isso aqui, né? Vai comprar um palápida dessa, tá bem cara, né? De 10 a 15 reais, né? Porque quem não tem, compensa fazer isso aí, né? Na economia também, né, vizinhas. Vamos soldar aqui, ó. Não tinha para ficar, depois só cortar, né? Não deixei bater mais nada, né? Deixa eu achar, vou dar para proteger isso. Acabei de soldar aqui, ó. E o soldinho ali, vou ligar aqui, para ver, ó. E aqui, ó. Colomizou um monte, 10, 15 reais aí, né? Para quem... É muito dinheiro, né? Eita, aí. Já tá no pronto, ó. Para colocar, agora é só botar a tampinha, né? Agora, é só que... É só colocar a tampinha agora. E... E... Colar ali novamente, né? Pode botar um super bonde, algum... Dripox ali. Para botar super bonde, ou... O silicone, né? E já tá pronto a laseia. Se você já gostou aí, de ver, ó. Conselho de lã. Deixe o joinha aí, inscreva no canal. E até o próximo vídeo aí. Até mais.